Fala, fala pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Silveira CX, tá bom? Obrigado você que já é inscrito, né? Você que tá sempre aqui participando e interagindo com a gente, tá? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado você também que não é inscrito, mas que sempre tá por aqui no canal, né? Acompanhando o nosso trabalho, vendo as nossas dicas aí especiais, ok? E já quero pedir pra você aproveitar e se inscrever no nosso canal e em seguida ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade, ok? E nesse vídeo já quero aproveitar pra mandar aqui um salvo especial pro meu amigo Diego Clécio. Alô Diego, meu irmão! Salve aí pra ti, viu? O Diego aí que sempre tá participando com a gente, né? E agora é nível 5, né Diego? Parabéns aí, né? Pelo menos uma notícia boa, né? Ainda não foi aprovado no cartão de crédito, mas já pulou aí pro nível 5, né? Isso aí é uma ótima notícia, né? Com certeza já vai ajudar bastante aí na hora da aprovação do seu cartão, né? Então isso indica aí que realmente você tá fazendo um bom trabalho aí na plataforma, né? Isso aí que é o mais importante pro mercado pago, tá? Na hora de analisar o seu cartão. Pode ficar tranquilo, meu irmão, que vai dar certo aí, tá? A aprovação desse cartão, tá bom? Olha, quero mandar também um salvo especial pro Wilson Gordo, rapaz, que sempre tá aqui interagindo com a gente, né? Aqui no canal, né? Sempre comentando. Inclusive, Wilson, tu recebeu agora aí a tua aprovação, né? Isso, no valor de 800 reais. Vou tá botando aqui na tela aqui, ó. Meu mercado pago foi aprovado com valor de 800 reais, né? Muito bom, viu? É só aguardar o aumentão aí até no final do ano, né? Montar seu histórico aí, né? Fazendo um bom trabalho aí, pagando direitinho. Aí vai dar tudo certo, ok? Um salvo especial pro Wilson Carlos. Colocou aqui o seguinte. Sou negativado, não movimentava a conta. Aí depois de dois meses com a conta sem movimentar, fui aprovado com 440 no cartão. Aí depois de 15 dias de cartão aprovado, ganhei 250 no mercado crédito aí, Wilson. Muito massa, viu, cara? Parabéns aí pra você, né? É, sem comentários, né? Aí o cara recebeu um limite desse, né? É, após estar parado aí esse período. E ainda por cima receber um limite no mercado crédito, cara. Bom demais, viu? Meu irmão, parabéns. Sem comentários. Muito bom mesmo, viu? O próximo aqui é o Juarez Santana. Salve, Juarez! O meu foi aprovado com 400. Parabéns, né? Já é um ótimo começo, viu, gente? Um salve também especial pro nosso amigo Anailso Trindade, né? Ele colocou aqui o seguinte. Eu nunca usei o cartão do Mercado Pago. Nunca cheguei a enfiar o cartão Mercado Pago em nenhuma maquininha. E eles deram 800 reais de limite de primeira pra mim. Acho que o Mercado Pago consultou meu comportamento externo e liberaram esse limite pra mim. Tudo que eu compro em outras lojas parcelado, eu pago em dia. Deve ser que o Mercado Pago consultou meus comportamentos externos. É isso aí, Anailso. Realmente, a gente que utiliza cartão é comprar e pagar em dia. Pelo menos antes do vencimento e também do fechamento. Isso vai ajudar bastante. E aí, com certeza, o Mercado Pago deve ter olhado aí o seu score, sua pontuação. E também o seu comportamento externo. Apesar de eles não valorizarem muito essa questão. Porque, como eles falaram no e-mail aí no início, é que a ideia era aprovar as pessoas, mesmo negativadas. Mas que movimentassem aí o Mercado Livre, o Mercado Crédito, entendeu? O principal propósito era aprovar essas pessoas, né? Que estavam movimentando suas contas aí no Mercado Pago, né? Porque, segundo eles falaram no e-mail, que não compensava pra ele aprovar pessoas, né? Que estavam com o nome limpo, score e bom. E não fizesse compras aí na plataforma, né? E também não utilizasse o cartão, né? Realmente não faz sentido, né, galera? Aprovar pessoal, isso é porque tá tudo certinho, score e bom. Mas que não vai fazer a utilização da plataforma e nem do cartão, não compensa, né? Então, eles decidiram liberar, né, da prioridade pra quem tá movimentando aí o Mercado Livre, o Mercado Crédito, pra quem tá sempre aí na ativa, né? Sempre comprando, ok? Já quero te antecipar, viu, pessoal? Que se você tá fazendo isso daí, não se preocupe, tá? Continue porque você tá fazendo um bom trabalho aí aos olhos da plataforma do Mercado Pago. Um salve também especial pra Jaciane Azevedo. Valeu, Jaciane, aí pelo seu comentário, tá bom? Ela colocou o seguinte. O meu veio 800. Já vou para o segundo pagamento. Espero que não demore a aumentar. É isso aí. Parabéns, tá? Um ótimo limite aí inicial. E aquela questão que eu falo aqui nos vídeos, pessoal, tá? Até o final do ano, até dezembro, não vai ter aumento de limite, tá bom? Então, se você não sabia, já tá sabendo agora, né? Já tá ficando informado. Essa informação, pessoal, não é eu que tô criando, tá? Com base em nada. Eu consegui diretamente com a equipe aí do Mercado Pago, né? E segundo informações deles aí, essa lista de espera é pra acabar até o final do ano, né? Até dezembro. E no próximo ano já vai começar, né? A aprovar pessoas externas. Ou seja, pessoas que não têm conta aí no Mercado Pago, ok? Então, enquanto não acabar essa lista de espera, não vai ter aumento de limite. Por um lado é ruim, pessoal, né? Porque vai demorar o aumento de limite. Mas pelo outro é bom. Porque você vai, o quê? Tá mudando o seu histórico aí, né? Com o Mercado Pago, né? No seu novo cartão, entendeu? Você vai tá comprando, né? Parcelando, pagando em dia, pagando antecipado. Isso vai mostrar pra eles aí a sua excelente movimentação, ok? E na hora que vir aí o aumento de limite, você já vai estar preparado aí pra ter um aumentaço de limite, né, pessoal? Pra quem não sabe, no vídeo anterior, eu falei a respeito aí de liberação, né? Da função crédito pra várias pessoas que estão negativadas, né? E muitos foram aprovados com limites super altos, viu, pessoal? Vou deixar aqui no card pra você ver esse vídeo, né? Aqui o exemplo aqui de uma moça aqui, que acompanha o nosso trabalho. Ela mandou pra gente a mensagem aí de uma aprovação com limite alto, né? Um limite razoável, né? Sendo que ela está negativada, ok? Então, pessoal, resumindo. Você que já ganhou essa função, né? Movimente bastante. Claro, né, pessoal? Sempre que possível, tá? Pagando em dia, pagando aí antes do fechamento. Isso vai te ajudar bastante a mostrar pra eles aí que realmente você tem interesse nesse cartão, ok? E você que ainda não foi aprovado, né? Costumo falar aqui sempre. Não fique triste, tá, pessoal? Não se desanime. Continue aí fazendo suas movimentações, né? Se você tem o mercado crédito, não deixe aí de ficar movimentando, né? Pelo menos fazendo uma recarga aí todo mês, né? No seu celular. Isso vai te ajudar a mostrar essa pequena movimentação, ok? E você que é comprador aí do Mercado Livre, né? Tá sempre comprando seus produtos. Também continue aí nesse pique, viu? Comprando. Que com certeza, quando vir, né? Vai vir com força total pra você, ok? Bom, pessoal. Isso foi o nosso vídeo de hoje, né? O vídeozinho rápido, né? Apenas pra mostrar aqui mais algumas pessoas que foram aprovadas nesses dias, né? Parabéns a todos, né? Mais uma vez aí pela aprovação. E vocês que ainda não foram aprovados, não desanime, viu? Continue aí na famosa lista de espera porque uma hora vai chegar, tá bom? E outro detalhe importante, pessoal. É você aproveitar pra ficar pagando os seus boletos aí pelo Mercado Pago, né? Conta de água, conta de luz, boleto de internet, fazendo recarga no seu celular e muito mais, viu, gente? Compras no débito, se você já tiver disponível aí o seu cartão na função débito, né? Você pode comprar numa padaria, né? No supermercado. Porque aí fica mais fácil pra eles fazer, né? Uma análise aí do seu histórico, né? Então, galera, fique ligado aí, né? Porque logo, logo a gente traz mais novidade pra você sobre o Mercado Pago, tá bom? Já deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações, viu, gente? Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, pessoal. E a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!